Aqui, onde o rio abraça a floresta e onde as águas beijam as árvores, a gente sente como nunca a presença eterna de Deus e a insignificância do homem. E será enorme, se ele não tiver a certeza de que cada ser humano carrega em si o dom de ser capaz. De ser feliz. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Pela longa estrada eu vou, 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 estrada eu vou. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz, E ser feliz, conhecer as manhas e as manhas, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para floreir. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz.